Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo que nós estamos trazendo uma novidade que muitos estavam esperando, que é sobre o Bride Sense 6. Juan, seja bem-vindo também. Juan está aqui comigo. Vamos trocar uma ideia aqui, contar o que está vindo de novo. Boa noite a todos, finalmente. Chegou essa novidade que todos esperavam. Estamos super felizes. Um grande trabalho por parte da Tecnovisão, não é, Arthur? A gente vai contar um pouco do bastidor, como foi isso, para o pessoal também entender como funciona isso. Então, finalmente, nós estamos liberando o Android 12. Recebemos a autorização da RIMS para liberar. Quem está sendo contemplado nessa atualização agora vai ser o Brasil e os Estados Unidos. Nós estamos sendo pioneiros junto com os Estados Unidos. Então, isso é uma honra nossa, Juan, de estar participando junto no lançamento. Foi um trabalho grande, né, Juan? Nós estamos aí testando, se eu não me engano, desde agosto, que foi liberada a nossa versão, a primeira versão beta nossa do Android 12. A gente, para o pessoal entender, né? O Android 12 para o Braille Sense 6, o Braille Sense 6 Mini. E a gente está com eles desde agosto, setembro, principalmente trabalhando em duas coisas bem importantes que a gente já vai falar um pouco mais. Estamos super felizes por isso, né, Arthur? Por, finalmente, estar chegando esse Android 12. Vai ter um link no site da Tecnovisão, no qual vocês vão poder ler todas as notas de revisão da versão, o que está corrigindo, o que está trazendo de novo. A gente vai fazer uns destaques aqui, né, Arthur? Uns destaques, mas toda a informação que eu recomendo ou não. É obrigatório que vocês leiam tudo antes de fazer a atualização, para vocês entenderem o que vocês têm que fazer, qual que é, digamos, a consequência de atualizar, que não é nada ruim, só que tem algumas coisas que você tem que levar em consideração, né, Arthur? Por exemplo, quando você atualizar para o Android 12, se você quiser voltar para a versão anterior, você vai perder absolutamente tudo na máquina, tem que fazer um reset duro, que é um processo longo, difícil. Enfim, coisas assim, que você já tem naquele documento. Então, o Android 12 está chegando, ele vai ser uma atualização online, para quem tiver, vai que os servidores estejam sobrecarregados da HIMS, né, online esteja acontecendo, de alguma mensagem, vai poder fazer a atualização offline. Nós vamos disponibilizar o link no nosso servidor, vai estar disponível também nesse post, que nós vamos estar disponibilizando no site, e vou marcar também aqui no canal do YouTube, nos comentários, vou deixar o link do post, para vocês lerem depois e baixar, se quiser fazer a versão offline. Então, vamos falar o que que, qual foi a parte estrutural de menus, tivemos alguma mudança, o que veio de novo, logo de cara, assim, que o pessoal pode ter um impacto ali de conhecimento, ali de novidade. Bom, é uma vitória do Brasil, né, Arthur, porque a gente fez essa sugestão para a HIMS, eu penso que é importante começar por ali. Vamos ter um novo menu chamado, que se chama Aplicativos Sem Desenvolvimento, que são aplicativos da HIMS, que eles criam para certas coisas, e vamos ter no Braille 106 e no Braille 106 Mini, uma extensão para trabalhar com o famoso e poderosa ferramenta chat GPT, tá? Inteligência Artificial, que está chegando no Braille 106, 106 Mini, no Android 12. É uma ferramenta muito poderosa para quem faz de tudo no dia a dia. É um, é um, é algo super, super bacana, porque, bom, é algo que todo mundo tem, é algo que todo mundo usa, e que vocês tenham essa chance de já ter esse tipo de aplicativo criado pela HIMS, com uma interface muito fácil, super simples de usar, sem muitos controles, se você não vai se perder, né? Então, eu penso que isso vai trazer muitos benefícios, muitos benefícios para vocês. Para quem não sabe, o chat GPT é uma inteligência artificial, é um modelo generativo, o qual você escreve uma petição, e ele vai dar uma resposta para você. E isso pode ser desde que... Eu quero escrever um e-mail de parabéns para, não sei, para o João, pelo aniversário. Enfim, ou eu tenho, não sei, um texto aqui, e eu quero saber se esse texto que eu vou enviar gramaticalmente está correto, coisas do tipo. Enfim, é uma ferramenta, né, Arthur? É muito boa. Inúmeros benefícios, inúmeros benefícios. Isso foi uma coisa... Interesse no nosso... Isso, pode falar. Isso foi uma coisa que nós tentamos desde o início, nós já queríamos implementar o chat GPT no Android 10, né, quando foi lançado, a gente buscou a HIMS, falamos da importância de que a gente tinha que estar sempre à frente, junto com os aplicativos, e eles acabaram falando, fica tranquilo que no Android 12 a gente vai ter isso. E realmente, está aí, está pronto, o Juan já testou, já mexeu, já usou várias vezes. Eu acho que outra coisa muito legal que vai vir nessa parte de aplicativos em desenvolvimento é o aplicativo da Bíblia. A gente, inclusive, tem que agradecer aqui duas pessoas, dois clientes nossos, dois parceiros, amigos, que ajudaram na elaboração de algumas regras dentro dos arquivos da Bíblia para ele poder se comunicar, junto ao aplicativo da HIMS, que é o Guilherme e a Paula, então, os dois são clientes nossos, são usuários do Sense6, e eles ajudaram nos ajustes que tinham que ser feitos em todos os livros da Bíblia. Então, mais uma vez, conseguimos dar mais um passo, porque a Bíblia que tinha era somente em inglês, e agora a gente tem a Bíblia no idioma português do Brasil. Como vai funcionar esse aplicativo da Bíblia? Antes, você tinha que fazer um download externo e instalar manualmente. Agora, não. Agora está tudo automatizado. Vocês vão baixar a Bíblia. Vai ser automaticamente. Vai ser baixado automaticamente toda a parte de português. E nós estamos colocando, já colocamos, inclusive, né, Arthur, algum vídeo no Instagram, no Instagram, da Tecnovisão, mostrando um pouquinho de como que é esse aplicativo Bíblia. Temos mais vídeos que vão vir por ali, tá? Mas é uma grande vitória isso, porque nós temos muitos clientes, né, que usam aplicativos de Bíblia para todo tipo de situação. E, claro, sempre esses aplicativos tinham algum problema de acessibilidade. Outros usavam um arquivo TXT gigante da Bíblia ou separado por livro. Então, tinha que abrir um, abrir o outro. Não. Aqui, nesse aplicativo, está tudo compilado para que você tenha uma navegação super bacana em todos os livros da Bíblia, comandos para capítulo anterior, capítulo seguinte, marcadores, versículos, todas essas situações corriqueiras de Bíblia, né? Então, estamos super felizes por colocar isso. Era de longa data, algo que nós queríamos colocar e, finalmente, está chegando ali no Android 12, nessa atualização 2.0 da Sense6 Mini. Rui, o que mais a gente vai poder ter disponível ali dentro do... que está vindo no novo Android? Para nossos clientes do Brasil, foi um período, a gente fez uma enquete, né, Arthur? Entramos em contato com todos os clientes. É uma questão do braille de oito pontos na Sense6 e na Sense6 Mini. Que antes, ou para escrever uma letra, uma I maiúscula, um número, era necessário, além do ponto sete e ponto oito, adicionar a barra de espaços, né? E o pessoal pediu se era possível fazer isso um pouco mais eficiente e a gente, finalmente, sim, vamos, como em outros produtos RIMS, o braille de oito pontos vai ser muito mais fácil e não vai ser necessário utilizar a barra de espaços para fazer as letras ou os números. Agora, claro, vocês vão ter que utilizar a barra de espaços para fazer alguns comandos que antes não precisavam, umas por outras. Mas como os comandos você faz muito menos do que letras maiúsculas ou números, acaba sendo que você facilita muito a escrita, agilidade na hora de escrever. Nós tivemos para isso que fazer toda uma readaptação do manual, né, Arthur? Isso. Revisar comando por comando, as listas de comandos nas ajudas, enfim, toda uma situação para que o sistema fique padronizado. Ficou super legal, eu creio que isso vai ser uma melhora para muitos, né, porque em vez de apertar três teclas, apertar duas, no sentido de do ponto sete mais barra de espaços ou ponto oito mais barra de espaços, isso, evitar isso vai ser muito bom e para mim o que mais me deixa feliz é que a gente tem uma base, né, de usuários, amigos, os clientes são muito fiéis e eles sempre, né, participam desses processos, né, Arthur? É um processo que é colaborativo, isso é super bacana, né? Isso é muito legal. A gente sempre foi aberto para sugestões, dicas e o que a gente pode levar isso junto a RIMS para alterar, para melhorar, a gente leva. Lembrando que o manual, ele já está atualizado também com tudo que está vindo de novo, tanto para o Sense 6 como para o Sense 6 Mini. Vai vir também, acho que alguns joguinhos, né, Ron, que existiam em outros Sense, assim? No Sense 6, no Sense 2 tinha alguns jogos, jogos de memória, jogos de algumas coisas que estão voltando, meio jogos educacionais, né, estão voltando de novo. Está tendo, como eu te falei, como eu falei no começo, é um documento bastante grande, né? Uma situação que a gente temos que falar publicamente é que, porque a RIMS também colocou isso em várias, né, Arthur, em vários podcasts, em várias, que junto no Android 12 viria um novo navegador web, né? Esse navegador não está sendo liberado agora, ele vai demorar um pouco, ele atrasou, vai demorar um pouco mais para vir, mas eles queriam já liberar essa versão e essa versão com o novo navegador virá em breve, a gente não tem, não sabe quando. Não temos data ainda, a gente nem testou ainda, nem foi liberado esse navegador para a gente testar, mas está em desenvolvimento, é um navegador totalmente novo, a gente está mencionando isso porque a própria RIMS em podcasts aí no meio do ano, nas feiras, acabou relatando isso e no release que eles vão soltar também, eles devem estar informando isso e que eles estão liberando o sistema operacional e que o navegador virá numa atualização futura. Eu acho que, Juan... Na questão da localização de português, eu tive a possibilidade de revisar novamente para vocês entenderem como eu falava do trabalho de bastidor, todas as mensagens, encurtei algumas mensagens, adicionamos, corrigimos algumas outras, porque, por exemplo, ah, um espaço a mais, faltou uma letra, enfim, coisas de tradução, né, Artur? Um trabalho bem manual. Então, a gente aproveitou para melhorar isso e está chegando uma versão hiper sólida, então, mas serão vocês também que vão ajudar a gente sempre, sempre, sempre alguma coisinha sempre vai encontrar, né? Qualquer dispositivo. Então, o importante é isso, que tem uma versão nova que vocês vão ter ali o chat GPT, um avanço sensacional, né, um aplicativo feito pela Hims, com essa facilidade que a Hims faz nos aplicativos dela, aplicativo Biblia, tá? Vocês vão ter essa nova situação do Braille de 8 pontos para português do Brasil, que isso é super interessante, né? E temos toda essa situação das mensagens da localização para português, que foi revista, atualizada e melhorada, tá? Novamente, tem mais coisas, tem os jogos educacionais, tem várias correções na aplicativa de e-mail, processador de textos, no gerenciado de arquivos, mas eu sugiro, na verdade, eu peço, por favor, que façam isso, de lerem o documento de notas de revisão, onde tem essas informações e outras, com muitos mais detalhes. É, porque se a gente tiver que mencionar tudo que foi alterado, que está vindo de modificação, a gente vai ficar aqui horas e o intuito desse vídeo não é isso, é realmente comunicar que nós estamos trazendo uma novidade, o Android 12 chegou, já é uma realidade no Brasil, é uma realidade que vai atender o Brasil e os Estados Unidos, então, a gente está muito feliz. É, lançamento simultâneo, isso que é importante, acho que nenhum outro fabricante, né, Arthur, libera essas situações tão perto, sempre a gente tem que esperar mais, né. As informações que nós tínhamos no início que os Estados Unidos seriam o primeiro país a ser contemplado, depois que a ser mexido com os outros países e a gente, desde o início, a gente bateu na mesma tecla da importância do mercado brasileiro e da importância que a gente precisava que essa versão saísse simultaneamente com os Estados Unidos e é o que aconteceu, é o que a RIMS disponibilizou para a gente e amanhã vai estar, amanhã, hoje, né, quando vocês assistirem esse vídeo, a gente está gravando o dia antes, mas quando vocês assistirem esse vídeo, já vai estar tudo pronto aí para vocês poderem baixar e se divertir. Por favor, pessoal, problemas que possam acontecer, dúvidas que possam acontecer, eu acho que seria interessante vocês enviarem por e-mail para o nosso suporte arroba tecnovusão.net porque ali a gente é uma equipe que pode dar uma assessoria maior, não dependendo só do Arthur, não dependendo só do Juan e a gente vai estar aqui acompanhando, claro, de perto e então eu peço isso, né, Juan, acho que é importante manda por e-mail, manda o assunto, qual que é o problema, qual que é a dificuldade, qual que é a dúvida. Sim, porque se fica registrado não só registro, né, às vezes o WhatsApp é meio informal, né, Arthur, e a gente fica perdendo muita coisa, então é muito importante para fazer o seguimento das situações que seja gerado automaticamente o número de ticket no qual a gente possa fazer justamente esse seguimento de como que está indo esse processo que a pessoa relatar. É isso, Juan, é para correr tudo bem, todos na atualização, espero que não tenhamos nenhum problema assim, mas se tiver nós vamos estar aqui prontos para, junto com a RIMS, para poder resolver, né, Juan, da melhor forma possível como já fizemos em outras situações. Estamos super felizes, porque estamos finalmente nesse Android 12, já prometido faz tempo e tomara que venha mais coisas no Açaí, mas estamos super felizes de ter uma ferramenta tão legal como o chat GPT-906. É isso, né, Juan? Então, pessoal, chegou até aqui, compartilhe, comente, assine o nosso canal do YouTube, marque as notificações para ficar por dentro de tudo que estiver saindo. Se você quer complementar mais alguma coisa, Juan? Não, é isso mesmo, Arthur, acho que você disse tudo. Se você tiver preso e está dando algum probleminha na atualização online, pegue normalmente o arquivo, pode fazer offline, né, vai baixo. Offline, acho que todo mundo já fez aqui, não tem problema. Manda e-mail que a gente ajuda. Mas é só baixar o arquivo, gravar no pendrive. Ah, uma coisa muito importante, pessoal, o Sense tem que ter mais de 50% de bateria, senão ele não vai dar sequência. Então, é mais de 50% e conectado na energia. Porque às vezes você fala, estou tentando aqui, mas ele não está indo, não está indo, não está indo, Você vai ver, a bateria está com menos de 50%, ele pode até estar conectado na energia, mas ele não atingiu ainda o mínimo de 50%, então ele não vai atualizar. Então, isso é um fato, um, 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 importante. Isso aí, Juan. Obrigado mais uma vez, Juan. E a gente vai se falando. Obrigado. Um abraço.